boa tarde pessoal estou aqui em casa aqui mostrar pra vocês a nova cozinha que eu vou ganhar uma bicicleta de corrida aqui ó aqui ó tem pisca pisca tem laser nela luz de laser vai no chão luz de laser lá luz de laser em baixa leite ó aí coloquei na frente tem essa aqui minha bike corrida luzinha forte ó luzinha aqui a pilha essa minha filha azul são a pilha essa outra da minha filha é só nos trazer aqui é a pilha ela é muito boa